Jair Bolsonaro assina projeto de lei que concede autonomia ao Banco Central. A mudança precisa de aprovação do Congresso. O presidente assina outras 17 medidas em ato pelos 100 dias do governo. Tenho certeza que o céu é de brigadeiro. Presos mais dois suspeitos de vender revólver e munição aos atiradores da escola de Suzano, na Grande São Paulo. A investigação descobriu também a participação de um terceiro adolescente no massacre. A Assembleia do Rio de Janeiro aprova a lei que autoriza os deputados a andar armados. A Justiça bloqueia 185 milhões de reais de empresas envolvidas na queda de uma ponte no Pará. Três dias depois do temporal que matou 10 pessoas, a Prefeitura do Rio de Janeiro decreta calamidade pública. Isso já era para ele ter feito logo no início. Internautas fazem campanha em solidariedade ao homem que ajudou uma idosa a cruzar uma rua alagada em Copacabana. Os Estados Unidos pedem a extradição de Julian Assange, preso hoje em Londres. O ativista criou o site Wikileaks, que publicou informações confidenciais do governo americano. Na Espanha, Diego Costa é suspenso por oito jogos porque xingou a mãe do juiz. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foram presos em São Paulo mais dois suspeitos de vender o revólver e também a munição aos atiradores da escola de Suzano. Um adolescente suspeito de incentivar o jovem que está apreendido a se envolver no crime foi ouvido pelo Ministério Público. A Polícia de São Paulo prendeu hoje três integrantes de uma quadrilha que faz arrastões em ônibus. O ataque dos assaltantes foi gravado pelas câmeras de segurança do veículo. Criminosos fortemente armados levaram pânico a uma cidade do interior paulista. Os bandidos explodiram a agência bancária, atiaram fogo a carros e fizeram passageiros de um ônibus reféns. E esta quinta-feira foi violenta no estado do Rio de Janeiro. Três casos em cidades diferentes terminaram com quatro mortes. Em Magé, na Baixada Fluminense, um ex-virador foi assassinado por um atirador. Uma criança de dois anos também foi baleada e está internada. Moradores de duas cidades no interior do Rio Grande do Sul estão indignados porque ladrões roubaram os sinos das igrejas. Um dos sinos pesa mais de 100 quilos, mas ninguém viu nada. Três dias depois do temporal que deixou 10 mortos, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou hoje estado de calamidade pública na cidade. A chuva mais intensa ocorre entre Goiás e o Oeste Mineiro por causa do fenômeno conhecido como Alta da Bolívia. Já no centro-sul, uma alta pressão inibe a formação de nuvens de chuva e deixa o tempo firme. O dia começa com 15 graus em Curitiba, no Rio de Janeiro e em Palmas, mínima de 23 graus. A tarde faz 28 em Florianópolis, em Maceió 32 e 30 graus em Belém. Em Brasília, chove forte e faz 26 graus. Em São Luís, chuva a qualquer hora do dia, máxima de 29. Em Cuiabá, estão previstas pancadas e faz calor de 32 graus. A chuva será fraca e isolada em São Paulo e faz 27 graus. No sábado e no domingo, a temperatura sobe para 29 graus e o volume de água aumenta. Pacientes com um tipo agressivo de câncer de mama esperam há um ano e meio por um medicamento que deveria ser fornecido pelo Sistema Público de Saúde. O problema é que fabricante e governo ainda não chegaram a um acordo. Porque é uma tortura. Foi preso hoje o comandante da balsa que causou a queda de uma parte de uma ponte no Pará. A justiça bloqueou R$ 185 milhões das seis empresas apontadas como responsáveis pelo acidente. A empresa Biopalma disse que apenas vendeu cachos de palma, mas não era responsável pelo transporte. A produção do SBT Brasil não conseguiu contato com a defesa do comandante preso, nem com Marco Antônio Tiescher, o dono da balsa, que é procurado pela polícia. A Polícia Federal investiga um desvio milionário na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Hoje, policiais federais fizeram buscas em casas, empresas e escritórios de investigados, mas ninguém foi preso. Segundo a Polícia Federal, a CEMIG fez um empréstimo de R$ 810 milhões para a empresa Renova Energia e parte desse dinheiro teria sido repassado para outras companhias e empresas fantasmas. A CEMIG informou que colabora com as investigações e a Renova Energia não se pronunciou. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que libera o porte de armas para os deputados da Casa. Hoje, o Ministério Público Federal alertou o governador Wilson Witzel sobre a inconstitucionalidade desse texto. O evento no Palácio do Planalto celebrou hoje os 100 primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro. O presidente assinou 18 decretos e projetos, entre os quais o que dá autonomia ao Banco Central. Os Estados Unidos pediram a extradição do ativista australiano Julian Sanji preso hoje, depois de passar quase sete anos asilado na Embaixada do Equador, em Londres. O fundador do Wikileaks é acusado de conspiração por ciberpirataria pelo governo americano. Veja agora com o Sérgio Wout. E a seguir, como será a maior eleição do mundo, que vai durar 39 dias e terá 900 milhões de eleitores. Os japoneses criam um robô que joga basquete com os movimentos de um ser humano e a precisão de uma máquina. Não perca, a gente volta já já. A Prefeitura de São Paulo vai propor à Câmara Municipal a criação de um sistema de bônus para os funcionários públicos. Quem atingir as metas pode receber dois salários a mais por ano. Essa premiação é comum na iniciativa privada. Não leva em consideração as condições de trabalho, quantidade de funcionalismo que tem. Depois de 30 anos, o presidente do Sudão foi deposto e foi preso. Os militares assumiram o poder no país africano. A reportagem de Patrícia Vasconcelos. Apesar da crise econômica, oito em cada dez brasileiros planejam comprar ovos de chocolate nesta Páscoa. E cada um deles deverá gastar quase 200 reais. É ovo que não acaba mais. Variedade de sabores e preços. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.